Deus está falando Deus está falando com você Ele quer abençoar a tua vida Não é momento de parar Ele tem para você uma saída Não desista e não olhe pra trás Ele tem a solução do teu problema Não pense que eu te abandonei Não pense que eu não te ouvi Não pense que estás sozinho Porque eu não me esqueci de ti Na hora da tua aflição No momento em que você chorou Pra você eu estendi as minhas mãos Não pense que eu te abandonei Deus está falando com você No momento em que você não me esqueci de te dar E eu te abandonei